Música 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 Aqui no dia, como tu vai morir a quem do rosa, como te vai pra mim Donde não vou, 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 siga-te com o anda Aqui no dia, como tu vai morir a quem do rosa, como te vai pra mim Aqui no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia Aqui no dia, no dia, no dia, no dia Aqui no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia Aqui no dia, no dia, no dia, no dia Como tu vai morir a quem do rosa, como te vai morir a quem do rosa A CIDADE NO BRASIL 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 Abre, abre, abre! Abre, 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 abre! Abre, abre! Abre, abre! Eu não estou indo a sua moção 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 Obrigado.